Só dessa última vez, o prejuízo aqui para o dono da oficina pode chegar aos 25, 30 mil reais. Estão contabilizando o prejuízo ainda. Levaram muita coisa. Os criminosos levaram só de roda de caminhão, roda completa de caminhão, foram nove. Para ter acesso aqui à oficina, veja só o que os bandidos fizeram. Um buraco grande aqui no canto da parede. O buraco já foi fechado, mas você percebe aí que eles fizeram um buraco. Que dá para passar a roda do caminhão. O que indicou aqui para as vítimas que realmente a intenção deles era exatamente essa. Passar esses pneus por aqui, essas rodas completas de caminhão. Várias rodas de caminhão foram tiradas daqui. E aí eles vasculharam tudo, levaram ferramentas, levaram também itens de clientes aqui do dono da oficina e esses pneus. E tudo aconteceu durante a madrugada. Tem um vídeo que foi feito pelo dono da oficina, um vídeo que mostra o momento em que eles descobriram que o local havia sido invadido. A gravação mostra também algumas rodas de caminhão do lado de fora, em um lote vago que fica bem aqui do lado. Vamos ver o trecho desse vídeo. A gente chega para trabalhar aqui, quebrou o muro da empresa, entrou aqui para dentro, levou várias rodas dessas. Graças a Deus, a sequência não conseguiu colocar dentro do veículo que eles vieram aqui. Arrambou aqui, quebrou o muro. Entrou aqui para dentro. Levou as baterias desse veículo aqui, ó. Baterias desse veículo, as rodas desse aqui tudo. Essa foi a surpresa encontrada, foi a situação encontrada aqui no local. Os funcionários chegaram para trabalhar, quando olharam perceberam que havia um enorme buraco aqui na oficina. E aí vocês perceberam lá fora que eles deixaram, né, essas rodas desse caminhão poderiam ter levado mais, né? Sim, com certeza. Eles vieram determinados a levar bastante coisa. Assim eles fizeram. Levaram, igual você citou na sua fala, levou bastante roda, levou baterias de caminhão, turbina, ferramentas nossas aqui em geral, computadores, nosso aparelho de diagnóstico, que é a ferramenta mais cara que a gente tinha na oficina. E não sei se o povo tem essa noção, o dano que eles causam para a gente, o transtorno que é para a gente poder conseguir isso novamente. Bom, pelo que a gente percebeu aqui no local, aqui na oficina, esses bandidos agiram aqui por algumas horas. Isso tanto para fazer o buraco, que não foi um buraco nada pequeno para passar todo esse material, e também pelo que o dono da oficina percebeu aqui no interior do estabelecimento. Vasculharam tudo, escritório, pegaram bateria de veículos, essas rodas de caminhão, então enfim. E você começou a ir em busca de pistas, né, para tentar entender como tudo aconteceu, ninguém escutou o barulho aqui por perto? Cara, aqui por ser um local meio que isolado, sei lá se a vizinhança não quis também se expor, aí ninguém alegou que não escutou nada, tudo. A gente fez um teste, bateu uma marreta no muro ali, faz barulheira, o que faz aqui não tem condição. Até mesmo que é um galpão, né, a parte de cima ali é de metal. Isso. É até complicado a gente ir atrás de alguma pessoa agora, que a gente não tem nenhum morte para onde seguir. Por onde começar? A gente espera, procurar a justiça, ver se a polícia consegue encontrar esses autores aí e justiça seja feita. E acabou comprometendo também o trabalho de vocês hoje, além de todo esse transtorno, né, porque dá um desânimo. Cara, além de atrapalhar nosso desenvolvimento das nossas atividades aqui, é bem complicado isso, é uma situação muito consagridora. Olha, em menos de 90 dias, 3 meses, a oficina foi invadida 4 vezes com essa última agora, como a gente está contando aqui desse prejuízo enorme que está causando aqui para o pessoal da oficina. Das outras vezes, os bandidos entraram pelo muro, também danificaram o sistema de segurança aqui da oficina, a consertina, e também, dessas outras vezes, levaram muita coisa, muita ferramenta. E agora que a oficina começou a reerguer novamente, adquirir essas novas ferramentas para atender aos clientes, e aí, mais uma vez, os criminosos invadem o local. Você já não sabe mais o que fazer, né? Cara, sinceramente, a gente nunca sabe, mas o pensamento da gente agora é até parar. Uma situação muito complicada, a gente é pequeno, pode perceber, a gente custa adquirir nossas ferramentas, tudo para chegar esse bando de criminosos e levar na simples noite. É muito complicado. É um caso até se pensar o que a gente vai se fazer agora. Esperar. E das outras vezes, levaram muita coisa também? Cara, levaram bastante coisa. Juntando todas as vezes que entraram aqui, aproximadamente R$ 65 mil, R$ 70 mil de prejuízo. E isso em dentro de três meses. Para nós que é pequeno, R$ 70 mil, cara, é muita, muita grana. E vamos ver o que Deus prepara para a gente aí. E agora vocês estão tentando aí, contando com a ajuda também de alguém que tem alguma informação, poder contribuir, imagens de câmeras de segurança, ajuda muito, né? Sim, cara, eu sei que é muito complicado até para a vizinhança, tipo assim, adquirir essas imagens para a gente. Mas quem tiver, souber de alguma coisa, dá informação para nós, para a gente passar para a polícia, para poder executar o serviço deles lá. Porque do jeito que está, não dá para continuar, né? Está difícil. Do jeito que está, é bem complicado. O sentimento da gente é parar e começar a trabalhar para os outros, porque a gente não é lesado nesse tipo de coisa. Então, vamos lá.